Peguei AIDS no carnaval do ano passado, saí de um noivado de 8 anos porque não tinha certeza do que eu queria e me relacionei com outras pessoas. Hoje tenho certeza que a minha vida era com meu ex e minha sogra vive me enviando mensagem falando que quer nós dois juntos e que ora todos os dias. Ele me mandou um oi perguntando se podemos encontrar, agora a dúvida é, se eu contar pra ele que tenho essa doença, ele não vai me aceitar de volta e eu não posso perdê-lo pela segunda vez. O que eu faço? OBS, não tomo os coquetéis porque tem alguns efeitos colaterais. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, ela não está tomando os coquetéis e quando não se toma os coquetéis, a doença passa. Então, pode responder aqui nos comentários o que vocês acham disso. E aí